Olá, está começando a Assembleia Notícias e vamos aos principais destaques de hoje. Sessão especial celebra os 10 anos do Topa. Convênio de cooperação técnica é firmado entre a TV Alba e a TV Câmara. Presidente Ângelo Coronel e Assembleia de Carinho fazem doações à AMA. Metrô realiza viagem teste até a Estação Mussurunga. 20 anos de Ministério de Pastora é comemorado em sessão na Alba. E tem ainda as notícias do esporte com Eliseu Godói. Agora, no Assembleia Notícias. Foi assinada nesta segunda-feira um convênio de cooperação técnica entre a Fundação Paulo Jackson, que administra a TV Alba, e a Fundação Cosme de Farias, que administra a TV Câmara de Salvador. O presidente da Alba, o deputado Ângelo Coronel, participou do evento. Os presidentes da Câmara Municipal de Salvador e da Assembleia Legislativa da Bahia firmaram a troca de conteúdo entre a Fundação Paulo Jackson, TV Alba, e da Fundação Cosme de Farias, TV Câmara. O convênio vai facilitar a troca de conteúdo e tecnologia entre as duas emissoras. Como disse o presidente Coronel, a união faz a força e eu acho que nós estamos nos unindo para oferecer ao telespectador da TV Assembleia e da TV Câmara um conteúdo de qualidade o tempo todo. Então, acho que esse é um passo importante, é um passo primordial e, além disso, também a troca de experiências na gestão da televisão, o que vai facilitar tanto a Câmara quanto a Assembleia. Vimos aqui trocar ideias sobre troca de conteúdos, tentar melhorar ao máximo a audiência das duas TVs, porque você sabe, televisão sem audiência perde o sentido. Então, nós estamos tentando montar esse projeto em conjunto para fazer as TVs itinerantes, que as TVs possam realmente despertar curiosidade dos telespectadores da sociedade baiana. O diretor da Fundação, Paulo Jackson, Igor Domingues, falou sobre a expectativa do novo convênio. Esse convênio traz para as duas fundações e para as duas TVs o compartilhamento não só de conteúdo, como de estrutura. Então, temos a necessidade hoje de ampliar essa retransmissão. Então, acho que isso faz com que as duas TVs e as duas fundações se fortaleçam. Oswaldo Lira, que está como diretor da Fundação Cosme de Farias, alertou sobre a necessidade de as duas TVs produzirem conteúdos mais interativos para falar de política. O formato da TV pública hoje utilizado no país é um formato que não atrai, é um formato que não deixa as pessoas que estão em casa fidelizadas ao programa de televisão, ao canal de televisão. Então, essa parceria vem com esse objetivo de fortalecer os laços e construir um processo novo que vai beneficiar com certeza o cidadão. O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou do ato. Ele explicou as dificuldades para conseguir manter uma TV 24 horas no ar. Não é fácil você ter uma TV 24 horas que somente produz conteúdo informativo, jornalístico, documentários. Então, essa troca de conteúdos que uma produziu e que a outra produziu vai gerar uma economia para ambas as TVs, como também possibilitar o cidadão que assiste as duas TVs, a Assembleia, às vezes, até com alcance maior no interior, e a Câmara Natural com alcance maior em Salvador, que possa ter uma rotatividade maior nessa produção das matérias e do conteúdo que as duas veiculam. O programa Todos pela Alfabetização, o Topa, completou uma década de implementação. E para celebrar os resultados alcançados, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou uma sessão especial na casa. A iniciativa foi da deputada estadual Neuza Cadore e eu acompanhei de perto. Confira! No alto dos seus 84 anos, dona Ivani só foi conhecer o mundo das letras somente aos 82, quando ingressou no programa de alfabetização. Depois de dois anos de aprendizado, agora ela já sabe ler e escrever e diz que o mundo mágico da escrita mudou sua vida. Trato de encontrar com pessoas, falar as palavras certas, entendeu? Então, para mim foi ótimo. Dona Ivani faz parte de uma turma de mais de um milhão e meio de pessoas que já foram alfabetizadas nesses 10 anos do Topo. O secretário da Educação, Walter Pinheiro, participou da celebração na ALBA e destacou os desafios e os próximos investimentos para a continuidade do programa no Estado. Nós reinserimos pessoas para o caminho da vida, para o caminho da atividade profissional, para o reconhecimento do saber popular e, ao mesmo tempo, acho que é uma coisa que é mais digna do que alguém ter oportunidade de dizer eu agora tenho efetivamente o caminho das letras, eu posso escrever, eu posso ler, eu posso deixar um legado da minha história pessoal. Nós apresentamos ainda 51 municípios baianos que apresentam um índice de analfabetismo acima de 10%. Então, a gente ainda tem aí um desafio pela frente para poder alcançar essas pessoas desses 51 municípios, né? Essa é a nossa meta agora para 2017. O programa que atende jovens acima dos 15 anos, adultos e idosos foi implantado ainda no governo de Jacques Wagner em 2007. De lá para cá, foram muitos alunos que descobriram o prazer da arte e do saber. Hoje, secretário de desenvolvimento do Estado, Wagner fala do orgulho de ter contribuído para a alfabetização desses alunos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade regular. É muito incrível porque o que a gente tem de depoimento emocionante, a mulher que consegue ler o destino do ônibus, alguém que pode ler a bula de um remédio. Então, eu acho que é uma caminhada, um esforço absolutamente necessário para dar cidadania e dignidade à nossa gente. A deputada Neuza Cadore, que teve a iniciativa de comemorar uma década do programa, destacou a importância do topa na mudança de vida de pessoas que antes não tinham acesso à educação. Essa é uma verdadeira revolução. Paulo Freire já dizia, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Vamos fazer um intervalo? A seguir você vai ver como foi a viagem teste do metrô de Salvador até a estação Mussurunga. Os detalhes você confere já já. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir e todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mãe. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com o mosquito. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. A Secretaria da Administração do Estado, a Saeb, publicou no Diário Oficial do Estado o contrato para a prestação do serviço de transporte coletivo no Centro Administrativo da Bahia, o CAB. Os novos ônibus começam a circular ainda este mês, de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às sete da noite, fazendo a ligação entre o CAB e o metrô da Paralela, com intervalos de cinco minutos nos horários de pico e podem ser utilizados gratuitamente por qualquer pessoa. As paradas são as mesmas já existentes em frente aos órgãos públicos e em locais estratégicos. E por falar em metrô, nesta segunda-feira, o governador Rui Costa realizou uma viagem e teste na linha 2 do metrô até a estação Mussurunga. Uma equipe formada por engenheiros, autoridades e representantes do segmento também participaram. A previsão é que o novo trecho que liga Pituassu à Mussurunga seja liberado para atender a população no início de setembro. Fugir dos engarrafamentos no horário de pico nas principais avenidas da capital baiana é o motivo de Patrícia fazer uso do sistema metroviário de Salvador. Praticidade e rapidez, né? É para a gente que precisa sair bastante de casa, pé para o trabalho, vou deixar o carro um pouco em casa e utilizar desse benefício que é o metrô, que é rapidez, está passando segurança também. Diversas autoridades e engenheiros técnicos que fazem parte da empresa que administra o sistema, estavam preparados para realizar a inspeção da estação de Pituassu que liga as outras quatro. Flamboyan, Tamborugi, Bairro da Paz e Mussurunga. De acordo com o secretário Carlos Martins, a previsão é de que até o início do próximo mês o metrô seja liberado para a população. Nós estamos entregando até o final do mês essa linha, que essas quatro estações estarão em operação comercial, no final do mês de dezembro estaremos no aeroporto. Segundo a presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Maria Del Carmen, com a entrega das novas estações, vai ser possível se deslocar da estação Mussurunga até a Lapa em apenas 30 minutos. A nova perspectiva de poder ir e voltar com rapidez, com eficiência, num transporte com todo conforto, com ar-condicionado. A modernidade, o conforto e o respeito ao cidadão, ele vai transpor a nossa capital. Ele vai ser exigido para toda a região metropolitana. Quem regula o sistema metropolitano é o Estado e, portanto, sai uma licitação agora para aqui. Agora é o momento do esporte, segunda-feira, e nós temos o comentário de Eliseu Godoy. Olá, Eliseu, tudo bem? Esse final de semana foi bom para o esporte baiano, né? Foi muito bem, viu, Darlene? Um abraço a todos aí. Nós vamos falar, primeiramente, do vôlei brasileiro. Conseguiu um título inédito, décimo segundo título do Grand Prix lá na China. A seleção brasileira ganhou por 3x2 da seleção italiana. Muito legal o vôlei brasileiro feminino, sempre vai muito bem, né, lá nessas competições internacionais. E no futebol, no futebol brasileiro, nós tivemos às 11 horas da manhã, o Vitória ganhou da equipe do Flamengo, hein? Quem diria? 2x0, um jogo muito interessante, muito corrido e caiu o técnico do Flamengo. Mais um técnico caiu no futebol brasileiro. Vamos aos gols de Vitória 2, Flamengo 0. O Iago recebendo praticamente um passe do Airão, jogador do Flamengo, bateu muito mal na bola. O Iago bateu muito forte fazendo aí o primeiro gol da equipe do Vitória. E depois, uma penalidade máxima muito bem marcada pela arbitragem, o Vitória faz o segundo gol através do Neilton. Neilton batendo o pênalti, Vitória 2x0. Um beleço, um resultado para a equipe do Vitória. E o Bahia também conseguiu um bom resultado na Fonte Nova no domingo à tarde. O Bahia bateu o São Paulo por 2x1 e já sai aí da zona do rebaixamento, fica numa situação muito melhor agora com 23 pontos. O Bahia fez seu primeiro gol, uma bela jogada do lado esquerdo, do ataque do Bahia. O jogador do Bahia, Mendonça, meteu a bola para o Rodrigão. O Rodrigão deu para trás e chegou o Regis fazendo aí o primeiro gol da equipe do Bahia. Um belíssimo gol, uma boa jogada do time do Bahia. E no segundo, depois nós tivemos mais um gol da equipe do Bahia. E aí agora a jogada foi ao contrário. Uma bela jogada também do lado esquerdo. A bola foi cruzada pelo Rafael e o Mendonça chegou complementando, fazendo o Bahia 2x0. E logo depois um pênalti contra a equipe do Bahia, inclusive muito bem marcado pela arbitragem. O Jeanzinho bateu em cima do jogador do São Paulo e aí o Hernandes bateu o pênalti fazendo aí o gol do São Paulo. Mas de qualquer maneira, o Bahia conseguiu um bom resultado. Bom futebol para nós nesse final de semana, viu, Darley? E o Bahia ganhando, o Vitória ganhando e teremos agora os jogos dessa semana. O Vitória vai pegar a equipe do Bahia e esperamos que continue nessa recuperação. E o Bahia viaja até o Paraná, pegar o Atlético do Paraná. É o Campeonato Brasileiro, o Corinthians continua liderando com muita folga, viu, Darley? Um abraço a você, um abraço a todos aí. Obrigado, Godoy. Nos vemos na quinta-feira. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que é desse seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com a zika. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Para encerrar a Semana Mundial de Aleitamento Materno, a Frente Parlamentar de Saúde aqui da Alba realizou uma ação de conscientização para a importância da amamentação. O leite materno é essencial para a alimentação do bebê nos seis primeiros meses de vida da criança. Eu conversei com o presidente da Frente Parlamentar, o deputado José de Arimatea, que explicou a proposta dessa ação de conscientização. Nós estamos aqui prestando esse serviço de conscientização. Eu acho que tanto o governo federal como estadual e municipal, eles devem fazer umas campanhas como essa mês a mês. A importância é que as crianças que são amamentadas até seis meses, elas tenham uma saúde de qualidade. Como também a sua mãe também. A questão do câncer de mama e de ovário, quando a mãe amamenta, ela tem uma imunidade. E a criança também, até a questão do QI da criança, aumenta 3,44. Então são benefícios importantes que as mamães precisam saber. Agora isso precisa de campanhas mês a mês. Integrantes do programa Assembleia de Carim, junto com o presidente Alba, o deputado Anjo Coronel, entregaram dez ventiladores à AMA, a Associação de Amigos do Autista, localizada no bairro de Pituaçu, em Salvador. O objetivo? Proporcionar mais conforto aos alunos da instituição. José Anny é mãe de Pedro de apenas seis anos. Aos três, ela descobriu que o garoto é portador de autismo, um distúrbio neurológico que compromete a interação social do ser humano. Por desconhecer a doença, ela teve dificuldades para lidar com a situação. Agora, com o apoio dos profissionais da Associação de Amigos do Autista, já vê as mudanças no comportamento da criança. Interage bem com as crianças da rua, brinca, fala, entendeu? Não tem até aquela dificuldade de conversar, mas em termos dele identificar, de ele querer participar, ele faz isso. Atualmente, a Associação de Amigos do Autista atende na instituição 208 alunos. Só na fila de espera existem mais de 300. Pensando na qualidade desses estudantes, em sala de aula, o programa Assembleia de Carinho fez uma doação de dez ventiladores. Foi com muito carinho que nós recebemos, o que estávamos precisando muito, né? Nós agradecemos a toda essa oportunidade que vocês estão nos dando, que são oportunidades maravilhosas para que vocês possam conhecer a nossa realidade, publicar um pouco sobre a condição do autismo e também poder participar um pouco desse processo do nosso trabalho no dia a dia, que não é fácil. A AMA existe há 14 anos e está presente em cinco municípios baianos. Dessa vez, a sede da Instituição de Salvador contou com a visita do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ângelo Coronel, que fez questão de participar e reforçar o apoio da contribuição dos servidores da ALBA. Esse é o nosso papel, é socializar, mostrar ao povo da Bahia que a Assembleia, que o parlamentar, não é só para ficar sentado numa mesa, debatendo e votando projetos. Temos que mostrar também o nosso lado bom, que esse coração precisa externar. Muito obrigada, Mondial, por estar nos proporcionando, está proporcionando à Assembleia de Carinho, mais essa atitude que transforma. E quero reforçar também os agradecimentos a todos os funcionários da ALBA, que também fazem sua doação para que a AMA funcione. Muito obrigada. Os 20 anos de Ministério do Pastor Israel Alves Ferreira foram comemorados em uma sessão especial aqui na Assembleia. Líderes religiosos e políticos lotaram o plenário da ALBA para homenagear os 20 anos do Ministério do Pastor Israel Alves. Ao longo dessas duas décadas, ele congrega 450 igrejas que já contam com mais de 80 mil membros, a exemplo da missionária Maria de Lourdes, que veio prestigiar a cerimônia. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz, venha como estáis, não importa a sua religião, importa que o Senhor vem para salvar, libertar, transformar e levar para os céus. Vários trabalhos foram feitos pelo Pastor Israel, e continua sendo feito, porque por sinal temos muitas obras, presídios, hospitais, tudo isso nós fazemos a obra. Foi com muita emoção que nessa sessão especial, em homenagem ao Pastor Israel, líderes religiosos se reuniram e falaram da importância da religião e formação à sociedade. A Bíblia tem a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela diz assim, o Senhor Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o nome de Jesus não é uma religião. Então, quando Deus vê pessoas como o Pastor Israel, que acreditou nesta palavra e saiu pregando o Evangelho, é justa esta homenagem, o trabalho que ele vem sendo feito através da instituição Assembleia de Deus, ele como pastor há mais de 20 anos, então isso credencia, e é isso que Deus quer do homem. Ele realmente é um grande guerreiro de Deus e tem realizado uma obra esplendorosa, livrando pessoas de drogas e de uma série de problemas comuns na vida social, por causa do Evangelho que ele também ministra em nosso Estado. De maneira que eu creio que todos nós evangélicos e todas as denominações evangélicas que os homens criaram para Jesus, estão recebendo através dele essa comenda. Emocionado, o homenageado destacou a importância da igreja e seu histórico de lutas e ainda fez um convite. Nós temos aqui em Salvador 100 mil membros, mas esses membros estão separados por todos os bairros da cidade, acolhendo pessoas de rua, acolhendo drogados, acolhendo pessoas alcoólatras, acolhendo famílias que estão desmontadas, tentando unir as famílias, evitando o divórcio, procurando cuidar dos casamentos, cuidar dos jovens, dos adolescentes. Nós somos igreja que as pessoas abertas, nós somos radicais, não é verdade. Nós estamos abertas a todas as pessoas, preconceito zero, queremos que todas as pessoas venham para a nossa igreja, qualquer religião, qualquer princípio que as pessoas desenvolvem, vem para cá. Nós amamos você, amamos as pessoas, queremos abraçar e acolher todas as pessoas nas suas necessidades espirituais e emocionais. O deputado Carlos Ubaldino, proponente da sessão, falou sobre o desenvolvimento moral, cultural e espiritual das religiões na Bahia. Religião significa religar aquilo que foi desligado. A Assembleia de Deus é uma igreja que não traz em si, como propaganda, a placa. A Assembleia de Deus e sim o Cristo Salvador que veio redimir toda a humanidade. Ele quando veio, veio para aqueles mais carentes, principalmente os que estavam na região de sombra de morte. E é isso que o pastor Israel tem feito com toda a alegria, com o coração, com a alma, fazendo acontecer os anseios de todo o povo da nossa querida cidade de Salvador. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. E você pode nos acompanhar por meio destes canais, pode rever também as matérias e acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais e do site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima edição do Assembleia Notícias. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho